Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Yohane, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tô trazendo pra vocês uma receita fácil de tudo, porém é de dar água na boca. Quer saber o quê? Então vem cá, me acompanha na receita. E pra nossa receita de hoje, a gente vai usar pouquíssimos ingredientes. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um vulcão de carne moída. Você pode fazer pra sua janta, pro seu almoço, também você pode fazer pra aperitivos também, só que daí você faz um menorzinho do que eu vou fazer aqui. E assim, é impossível ficar ruim, é impossível, porque como eu adoro queijo, então ele vai, o vulcão vai sair todo o queijo pra fora. Então, vamos lá agora, começando aqui com a nossa carne moída. Aqui eu tenho mais ou menos uns 600 gramas de carne moída, beleza? Galera, e agradecer a vocês aí, que a gente bateu os mil inscritos no vídeo anterior. Eu falei que se a gente ia bater, acho que até segunda-feira, amor, eu falei? Agora, dessa semana? Acho que sim. É, né? E a gente bateu os mil inscritos. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês aí, por estar se inscrevendo e ajudando a gente nessa. Vamos lá. Então, aqui eu tô com a carne moída. O que eu vou usar pra temperar a minha carne moída aqui pro nosso vulcão? Vou colocar 3 colheres de sopa de creme de cebola, meia colher de sopa de alho em pó. Vamos precisar também aqui, eu vou picar aqui agora, salsinha e cebolinha a gosto, tá? Colhida agora, viu? Nossa hortinha. E a gente fez uma hortinha aqui no fundo aqui de casa. Terminando de picar aqui, então, vamos colocar aqui a nossa salsinha e cebolinha. Pra deixar ainda mais temperadinha a nossa carne. Limpar aqui a nossa tábua. Ó, galera, tô usando aquele lencinho lá da Gonzalo. E também, antes de começar a mexer aqui a nossa carne, vamos colocar aqui um ovo. Ovo inteiro. Vamos lá, então. Vamos na massa. Vamos colocar agora o sal. Aqui eu tô usando o sal, flor de sal. Defumada. Defumada da Gonzalo. Tá, galera? É sensacional, ele dá um sabor incrível na receita. Vamos colocar, então, aqui. Vou dar uma mexida ali aqui, na nossa carne. Daí, amor, você vai ter que experimentar pra mim, por favor. Comer carne assim eu gosto. Ai, querido. Galera, a nossa carne já ficou aqui ideal. Precisei colocar mais uma pitadinha de sal. Repetir aquela mesma pitada que eu coloquei. Agora tá no ponto. Vamos começar, então, a fazer o nosso bolinho aqui, o nosso vulcão. E se você tá gostando dessa nossa receita, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Achei o sininho, pra que sempre você receba as notificações de todos os vídeos que a gente postar. E se inscreva no nosso canal. Não se esqueça. Ajuda a gente aí. Vamos lá agora, então. Começar a fazer. Aqui, eu vou rechear ele com requeijão e com mussarela. Tem um copinho de requeijão e aqui eu tenho mais ou menos uns 300 gramas de mussarela. Em cima, pra dar um gostinho sensacional, eu tô usando aqui aquele alinho frito, que a gente já compra pronto no mercado. Tá? E aqui também a gente vai usar o bacon, já em fatias, pra envolver o nosso bolinho e dar ainda mais sabor. Vamos lá. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Ó, galera. Aí aqui, essa porção aqui, forma essa bolinha. A gente vai pegar aqui a nossa fatia de bacon. Se você quiser comprar o bacon, um pedaço de bacon e fatiar, se você tiver essa facinha, pode fazer também que tá na mesma. Ó, aqui, ó, ele dá certinho, ó. Vou precisar aqui da ajuda de um palitinho. Vou colocar bem aqui, ó, no início e no fim do nosso bacon. Vou colocar ele assim, porque eu vou furar ele no meio, tá? Agora, coloco o dedo aqui no meio. Fica então o buraco aqui. Não coloquei, não furei até lá embaixo, deixei uma cavadinha de carne lá no final, pra não escorrer o nosso rocheiro. Vamos colocar aqui o nosso requeijão. Vou pegar aqui, ó, uma colherzinha dessa aqui de queijão. Com a ajuda da colher aqui. Agora, a gente vem com o queijo. Aperta bem. Aperta, porque quanto mais queijo comer, melhor ainda. Melhora a explosão. Prontinho. E a gente joga aqui. Só pra dar um efeito, um gostinho, ó, o nosso olhinho frito. Olha que coisa linda. Imagina isso daqui depois de assado, com todo esse queijo transbordando. Vou terminar de fazer o restante aqui e já volto com todos feitos na forma pra você. Fica aí. Galera, já terminei de montar aqui os nossos vulcões. Olha como eles ficaram. Agora, eu vou jogar um fiozinho de azeite aqui em cima, só pra dar um gostinho mais especial. Prontinho, galera. O meu forno, coloquei ele pra aquecer na hora que eu comecei a fazer aqui já os nossos bolhinhos. A 200 graus. Vamos colocar então no forno e eu já volto pra falar pra você como que ficou. E falo também quanto tempo levou exatamente aqui no nosso forno, beleza? Vamos lá então. Galera, o nosso vulcão já ficou pronto. Ele ficou 30 minutos aqui no meu forno a 200 graus. Olha, olha aqui. Olha aqui como que faz isso aqui. Olha aqui. Isso sim é um vulcão. Vamos lá. Agora, pra pior parte... Deixa eu pegar aqui. Pior parte? Pior parte. Vou pegar esse aqui, ó. Que tá já destruído aqui. Pior parte pra aqueles que estão em casa. Galera, não esqueça de tirar o palito. Tá? Que ninguém fura na boca aí, ó. Vamos lá então cortar ele aqui. O cheiro tá sensacional. Olha isso aqui. Meu pai do céu. Olha isso aqui. Nossa senhora ficou... Deve ter ficado bom demais isso aqui. Hum, putz grilo, hein? Pra não falar outra coisa. Peguei aqui um pouquinho desse queijo deletido. Que tiro no peito. Meu Deus. O que que é isso? Ficou muito, muito, muito bom. Sério. Você ficou com água na boca aí na sua casa? Não perde tempo. Você viu que facinho foi? Não foi ingrediente nenhum, quase. É super rápido. E em 40 minutos, você faz tudo isso daqui rapidinho. Não perca tempo não. Ah, que delícia. Ai gente, dá licença. Mas eu vou... Antes de encerrar o vídeo aqui, ó. Enquanto eu vou cortando. Se inscreve no nosso canal. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. Se você gostou dessa receita. E fica sempre acompanhando a gente aí que o vídeo vai ter arrodo pra você assistir. Hum... Meu Deus. Ficou sensacional. Faça que você não vai se arrepender. Beleza? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Por estar seguindo a gente. Fica com Deus. Um beijo grande pra você aí de casa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.